Olá, bom dia. O IBGE divulgou hoje os resultados do PIB, Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre de 2013. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, vai dar uma entrevista coletiva daqui a pouco para comentar os novos números. A repórter Daniela Almeida está no Ministério e tem as informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. A economia cresceu 0,6% no primeiro trimestre deste ano, se comparada aos três meses anteriores. Na comparação com o igual período de 2012, o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, foi de 1,9%. O setor que mais pesou no resultado positivo foi o agropecuário, com destaque para a soja. Ao todo, o crescimento deste setor foi de 9,7% da agropecuária. O setor de serviços cresceu meio ponto percentual de acordo com o IBGE e a indústria caiu 0,3%. A queda no setor foi motivada pela área extrativa mineral. Neste momento, a imprensa aguarda a chegada do ministro Guido Mantega, aqui no auditório do Ministério da Fazenda, para comentar esses números. Lúcia. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações e com a transmissão da coletiva do ministro Guido Mantega. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações e com a transmissão da coletiva do Ministério 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 do Ministério.